Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês a mala de maternidade do meu bebê. Para quem não sabe, sou mãe de primeira viagem, estou com 39 semanas, certinho. Vou ganhar o meu bebê, o pequeno Arthur, pelo SUS e vamos lá. Na malinha pequena do Arthur, gente, esse detalhe é muito lindo, veio nela mesmo, na mala. A dinda dele que deu para ele. E aqui no bolso frontal, no bolso da frente, não estou levando nada ainda, não coloquei nada. Não sei também o que eu vou colocar. Logo em seguida, abrindo a malinha dele, tem esse pacotinho de fralda. Que estou levando. Aqui tem 14 unidades. Estou levando também uma fraldinha em cada troca. Caso não dê, eu peço para o meu marido comprar mais. Tem um mercado em frente à maternidade. Estou levando também um sabonete líquido. Eu coloquei aqui, caso derrame, vaze alguma coisa. E eu tenho medo de passar. Apesar que esse pano aqui, não é um pano, não sei como chama. Mas dá para passar um paninho assim e é rapidinho para limpar. Estou levando também contonete e algodão. Não sei se é pouco, mas eu acho que na maternidade eles dão. Estou levando essa pomada e pomade. Não sei se é boa, eu nunca usei, apesar que sou mãe de primeira viagem. Se vocês usaram, alguém aí vocês comentam. Comenta se é boa, se é ruim, se vale a pena. Estou levando também a chupetinha dele. Lá eu sei que eles não vão deixar usar, porque não sei também, né? Mas eu pretendo dar para ele assim que a gente sair da maternidade, estiver vindo para casa. Estou levando também o pentinho e a escova. Não sei se ele é cabeludo. Estou levando o álcool 70. Estou levando essa colônia, gente. Ela é muito gostosa. Ela é suave. Pretendo colocar na roupinha dele. Só na roupinha. Não pode colocar no roxinho. Nem na pelezinha dele. Vou colocar para quando alguém for visitar ele. Até mesmo quando eu estiver vindo embora. Pôr na roupinha para vir tirosinho para casa. Estou levando essa toalhinha umedecida. Gente, eu não sei se é boa essa toalha. Vocês comentem aí embaixo. Falando se alguém usou, se ela é boa, se ela é recomendável para me levar para a maternidade. Estou levando isso mesmo do kit de higiene do Arthur. Estou levando para a maternidade. Na mala grande. Aqui na frente também, no bolsinho da frente, não coloquei nada ainda. Pretendo colocar alguma coisa. Mas não sei o que é. Eu estou pensando em levar o trocador. Pôr aqui as malas. Veio junto com o trocadorzinho próprio. Portátil. E estou pensando em colocar. Logo em seguida, abrindo a malinha dele. Tenho uma manta. Gente, essa manta é muito gostosinha. Amei ela. Comprei ela muito baratinho. Amei mesmo. Estou levando essa manta. Estou também levando um cobertor. Mas não coube aqui dentro da mala dele. Coloquei na minha mala. E em cada troca, coloquei num saquinho. Estou levando quatro trocas. Para ele. E em cada troca, coloquei o nome. Primeira, segunda. Caso eles coloquem qualquer uma. Mas se colocar também não tem nada. Só coloquei mesmo. Porque eu acho que vai ficar bonitinho. Essa troquinha nele. Em cada troca tem. O macacão. Uma toalha. Uma calça. Bijãozinho. Não sei como vocês falam. Um bode de manga longa. Uma toquinha. Uma meinha. Uma luvinha. Um pá. E só na primeira troca. Estou levando um paninho de boca. Só na primeira mesmo. Nas outras não tem. Só na primeira troca. Vou abrir a primeira troca. Para vocês verem. Como estou levando. Essa daqui é a primeira troca. Estou levando a toalhinha de boca. Coloquei uma toalhinha de boca. Na primeira troca. Aqui está o macacão. Ele é muito gostosinho. Gente. Eu não sei como. Chama isso. Que vocês chamam de plush. Não sei. Como que é. Ele é RN. Estou levando um pazinho de luvinhas. Um pazinho de meia. Mas cadê a outra. Aqui é a outra. Estou levando uma toquinha. É uma calça. Ela não tem os pezinhos. Fechado. São abertos. Estou levando também o body de manga longa. E a fralda RN. Essa daqui é a primeira troca. As outras. Como eu falei. São todas iguais. Só que não tem a toalhinha. De boca. Aqui é a segunda troca. Também. Tem a toquinha. Essa é a toquinha. Tem o mijãozinho. A fralda e o body. Estou levando também as luvinhas. Meia. A mesma coisa. Na terceira troca. E a mesma coisa. Na troca reserva. Ou seja. A quarta troca. Esse caso. É. Sugem. As troquinhas. E não der. Todas. Para usar. Eu peço para o meu marido. Vim buscar mais em casa. Coloquei no saquinho também. E coloquei um. Uma fita. Um adesivo. Falando. Paninho de boca. E fralda de pano. Que é fralda grande. De ombro. Estou levando. Três cada. Estou levando. Dois coeiros. Estou levando. Uma toalha. Com capuz. Estou levando. Também. Uma. Uma mantinha. Acho que. Se chama. Cobertor. Gente. Na malinha dele. Eu só estou levando. Isso mesmo. Esse caso. Esteja faltando. Alguma coisa. Na mala de higiene. E até mesmo. Na mala dele. Na mala grande. Vocês podem estar comentando. Aí embaixo. Desculpa. Estou um pouco ofegante. Enfim. Comentem. Curtem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tempo. Tempo.